Você tem investimento de recursos do governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Habitação Casa Paulista, de 4 milhões e 200 mil reais nesses apartamentos. É uma parceria que tem um sucesso, pois o governo do estado consegue ajudar o governo federal a conseguir produzir esses apartamentos. Nós não conseguiríamos ter essa mesma produção habitacional se o governador não tivesse colocado recursos para erguer esses apartamentos. Então, essa parceria é fundamental, senão não teria rodado dessa forma célebre e bem feita como está sendo feito.